Quando você acha que as pessoas morrem, quando são fervidas vivas, não. Quando são atingidos por uma bala de pistola, também não. Elas morrem quando são esquecidas. A jornada final de Kozuki Oden chega no capítulo de One Piece 972. É um dos mais emocionantes acontecimentos de toda série. O homem que deu sua vida por seu país tem muito a nos ensinar, principalmente sobre a vinda de uma grande guerra que vai dividir os mares. Ou mesmo a verdade de por que o ano se mantém fechada para o mundo. Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari e Evandro Jornari com mais vídeo pra vocês. Como vocês? Então espero que estejam todos muito bem. Porque fala a verdade. Que capítulo foi esse meus amigos? Pra mim disparado, o melhor capítulo de One Piece que eu já li, sinceramente estou a mil. Vou fazer o vídeo e vou reler mais umas tantas vezes aí porque foi emocionante demais. Kozuki Oden é o cara. Fala a verdade. Antes de eu falar galera, aproveita pra se inscrever e ativa o sininho pra receber todas as notificações. E agora sim vamos destrinchar esse capítulo cheio de segredos e muita emoção. A jornada final de Kozuki Oden. O capítulo se inicia com uma comoção acontecendo entre os cidadãos ao saberem a verdadeira razão por trás do comportamento estranho de Onei nos últimos 5 anos. A verdade começa a se espalhar por todo o povo. Fukujuru e a Oniwabanshu seguram Shinobu que foi toda a causadora desta comoção. Dizer a verdade apenas causaria mais confusão. O Lorde Tolo que ousou desafiar o Shogun deveria morrer. Eu acho interessante que a Oniwabanshu servia a Sukiaki também. Não vimos obviamente a formação original daquela época, nem se ela foi alterada. Mas se esta for realmente a formação original que serviu ao clã Kozuki, eles realmente merecem uma derrota esmagadora por escolherem ficarem do lado de Orochi. Pelas palavras deste Nobu, ela deve ser o adversário deles no presente da história. Atualmente na minha opinião, Orochi está completamente empatado ao lado de Doflamingo como um dos seres mais vilanescos de toda a obra de One Piece. Mas Orochi começa a ganhar uma certa vantagem nesta corrida. As pessoas gritavam para o Shogun parar a execução e acabaram sendo recebidas apenas com flechas. Elas perceberam o quão assustador pode ser uma pessoa buscando vingança. Gritos de desespero em nome de Kozuki Oden começam a ecoar de todos os lados. Pessoas corriam de arrependimento e vergonha. O Lorde Tolo não segurava seus retentores acima de sua cabeça. Ele segurava todo o seu país. Quando mensagens precisam ser trocadas pelas províncias do país de One Piece, as flechas são disparadas e podemos ver Iazu recebendo uma mensagem. Tem uma pessoa logo atrás dele com o símbolo dos Shimotsuki em seu kimono. E acho que aqui pode ser quando Iazu tomou a decisão de talvez mandar algum refugiado embora do país de One Piece. Quem sabe aí em direção à Vila Shimotsuki lá no East Blue onde o Zoro apareceu pela primeira vez. Bom, as pessoas começam a agradecer Oden, mas é um pouco tarde demais para isso. Oden está em óleo fervente e a temperatura não para de subir. Oden com aquela vontade inabalável grita para todo o seu povo que se ele puder suportar esta condenação por fervura, ele queria muito abrir as fronteiras do seu país. Em um passado distante foi o Klan Kozuki que selou o país de One para o mundo exterior. Isto foi para proteger o país de um poder extremamente grande. E não apenas Wano, o mundo inteiro está esperando pela pessoa certa. Quando esse alguém aparecer cruzando os mais de 800 anos de história, Wano precisará ser um país que possa acolher e ajudar esta pessoa. Uma frase e tanto que gera teorias e mais teorias. O fato do Klan Kozuki fechar as fronteiras contra um certo poder, para mim definitivamente tem a ver com o governo mundial e com o Insama. Eles controlam as cordas do mundo. Agora, por que o Wano se fecharia desta forma? Apenas para não ter alteração na sua política, o país precisa ter algum segredo que queira manter distante desse grande poder e que seja de ajuda para a pessoa que viria ao país no futuro. Claramente, Joy Boy. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja talvez uma arma ancestral. Está mais do que na hora de sabermos algo sobre Uranus, que até agora em One Piece só ficamos sabendo o seu nome e não tivemos mais qualquer indício. Bom, Oden sabendo que eles definitivamente iriam matá-lo, pede ajuda a todo mundo para abrir as fronteiras do país para o mundo. Um belo exemplo de vontade sendo herdado aqui nas páginas. Se o sonho de Oden era esse, aquele seria o sonho de todos os seus retentores. Orochi cansado da falação de Oden, manda aumentarem a temperatura do caldeirão. Todos começam a contar os minutos com muita ansiedade, para que Oden consiga aguentar firmemente o calor escaldante e assim se encontrar livre daquilo. Ele consegue aguentar por uma hora e todos ficam extremamente felizes. Felicidade é essa que acaba durando muito pouco quando um vingativo Orochi diz que acabou de mudar de ideia. A execução por fervura foi alterada para execução por fuzilamento. E isso se aplica também a todo o clã Kuzuki. Oden acaba jogando seus nove retentores com todas as suas forças e ele quer que eles escapem sem voltar atrás. Que o ajudem a realizar o seu sonho de abrir o país. E para ser sincero, aqui em cada um dos quadros dos retentores, como a lembrança de Oden, os encontrando extremamente emocionante. Eles ainda jovens. Eu me recuso a acreditar que alguém trairia Oden dos retentores, galera. Simplesmente nesse ponto eu odiaria o traidor mais do que o próprio Orochi. Bom, é legal que basicamente esse também que é o momento onde Inuarashi e Nekomamushi começam a brigar e girar toda aquela rivalidade que nós vemos em Zou. Oden acabou desafiando o Kaido em um acordo honroso. Se ele fizesse aquilo por uma hora, então Kaido os deixaria viver. Mesmo quando Oden ao mesmo tempo sabia de antemão que eles iriam matá-lo de qualquer forma, ele simplesmente ficou lá aguentando tudo aquilo. Porque seria extremamente desonroso desafiar um homem e não manter o fim do negócio. Ele sabia que morreria, mas ele era, acima de tudo, um samurai. Yoda mostrou como o Kaido é desonroso em manter suas palavras, ao mesmo tempo que ele tem um orgulho e um discernimento quando ele afirma que matou a velha bruxa por enganar Oden durante a sua luta, resultando ali na vitória de Kaido. E foi assim que a velha veio a morrer. Eu acho que ainda veremos um pouco mais dessa mulher, porque ela foi toda fagulha para o que vem acontecendo aqui no país de Wani. Yoda matar ela fora das páginas é um pouco estranho. Bom, temos essa cena que sinceramente eu me emocionei muito, galera. No capítulo 818, lá na ilha de Zou, temos um quadro com Momonosuke e Kinemon chorando e aparecendo a frase dita por Oden. Eu sou Oden e eu nasci para ferver. E Oden sabendo que ele morreria a qualquer momento, grita com todas as suas forças, que Oden quanto mais fervido, mas antes dele terminar sua frase, Kaido acaba atirando em sua cabeça. Que magnífico, todo o povo do país de Wani inspirando fundo para completar a frase de Oden. Afinal, quanto mais quente, melhor Oden fica. Oden acaba caindo no caldeirão, morrendo com um sorriso no rosto. O mesmo que já vimos tantas outras vezes acontecendo em One Piece. O sorriso que somente um D pode carregar junto da morte. A princípio, Oden queria deixar o país de Wani para explorar o mundo. E nesse processo, ele acabou inundando a capital e mergulhando o Wani em caos várias vezes. Ele nunca se importou com nenhuma consequência dos seus atos. E muito menos com o que os outros poderiam pensar dele. Uma verdadeira mentalidade de um pirata. Mas quando ele voltou para casa, depois da sua grande aventura com Gold Roger, ele mudou. Ele começou a se importar com o seu povo e mesmo com o seu país. Ele agora quer abrir as fronteiras do país de Wani. Por que essa grande mudança em seu caráter? De um cara que tinha um espírito completamente livre, que gosta de aventuras e que nunca quis, de forma alguma, assumir nenhuma responsabilidade. Se tornando um homem que agora quer governar um país. O que ele aprendeu em Left Tail? Que fez ele amar tanto o seu país? Que ele estava até mesmo disposto a sacrificar sua honra e seu orgulho pelo bem-estar do seu povo? Que conexão o ano tinha com o reino antigo? E que propósito esse país terá no futuro para trazer o amanhecer de um novo mundo? Automaticamente aqui eu me lembrei de Oden lendo o jornal da execução de Gold Roger e chorando enquanto gritava com alegria o quão incrível Roger era por fazer aquilo. Oden aprendeu com Roger. O plano de Roger era morrer e organizar todos os eventos que levariam a descoberta do tesouro One Piece por alguém quando chegasse a hora certa. Oden poderia ter escapado, ele tinha suas espadas quando estava preso na cela. Mas ele concluiu que não era capaz de derrotar Kaido e mesmo o seu exército nesse ponto da história. Era cedo demais. Então ele decidiu seu plano, recuperar toda a confiança e a fé naquele último momento. Em seu último suspiro, grandes conquistas geralmente nascem de grandes sacrifícios. Nunca resultado de egoísmo. Mudamos então para Lady Toki. Ao receber a notícia da morte de Oden, Toki abre uma carta deixada por ele que acaba dizendo que se ele não conseguisse derrotar Kaido, isso significaria que nesse momento, nesse período, ninguém mais poderia derrotá-lo. Daqui 20 anos no futuro, o mundo provavelmente iria experimentar a grande, a gigante guerra que poderia dividir todos os mares. E daqui 20 anos, os protagonistas desta grande guerra entrariam no novo mundo. Aqueles que realmente poderiam derrotar a fera Kaido. O ano terá um longo inverno, mas Toki deveria utilizar o seu poder uma última vez. No meio da carta, Toki acaba rasgando com lágrimas nos olhos, se lembrando de visitar seu marido na prisão, onde ele entrega suas espadas para dar às suas crianças. Toki achou que Oden sobreviveria a tudo. O que eu acho muito curioso aqui galera, é que a profecia dos 20 anos não veio de Lady Toki. Aquela profecia que Kiyoshiro quando está bebendo diz que derrubaria Orochi, ela foi proferida por Toki. Sim, mas a informação dos 20 anos veio de Oden e do que ele descobriu lá em Left Tail. Eu me pergunto o que diabos Toki estava fazendo viajando para o futuro, porque ela não deu qualquer informação própria ou valiosa sobre o século perdido ou mesmo Joy Boy. Toki se tornou o maior mistério do arco do ano agora. O tesouro em Left Tail envolve certamente uma profecia escrita. Esta é a razão pela qual Oden está certo de que Joy Boy vai aparecer novamente no mundo. Por isso Roger riu naquele momento, ele estava rindo do seu próprio infortúnio, porque como ele disse, era muito cedo para fazer qualquer coisa. Por algum motivo a época deles não era a época profetizada. Também por isso Roger queria ter um filho antes de morrer na esperança de que seu filho poderia ser o próximo a encontrar o tesouro One Piece e revelar toda a verdade do século perdido. As dúvidas estão lançadas. Luffy é mesmo Joy Boy? Ele viajou no tempo de alguma forma? Eu descarto completamente esta parte de viagem no tempo, porque temos tudo sobre a vontade herdada jogada na trama e mesmo o reis dos mares dizendo que um dos reis nasceria em um mar distante. Então o soberano nasceu nesta época. Tirando Luffy, não vejo mais ninguém que possa herdar aí o suposto título de Joy Boy, até porque ele é o único que já se envolveu com o outro soberano, Poseidon. Ou melhor dizendo, Shirahoshi. O mais legal é que se Luffy for Joy Boy, eu realmente não posso imaginar que Luffy vai reagir de qualquer maneira diferente do que ele já reagiu ao ser chamado, por exemplo, de herói no passado. Ou mesmo ser nomeado o comandante da grande frota. Ele não se importa com isso. Porém entramos em uma parte irônica da coisa toda. Luffy e vários D's valorizam sua liberdade acima de tudo, mas a parte de ser um D está tendo uma forte crença de que suas vidas são moldadas pelo destino, por uma profecia. Como se tudo estivesse traçado a 800 anos. Eu estou curioso e ansioso para ver esse choque de valores e crenças e como Luffy vai encarar ser um filho de uma profecia. E como ele pode realmente ser livre se o destino converge para algo escrito há muito tempo. Ele vai realmente encontrar a sua liberdade? Só vejo isso acontecendo se ele rejeitar o que quer que tenha sido definido no passado. Esse capítulo é genial. Para mim, um dos melhores que eu já li dentro de One Piece. Oden é uma lenda que viverá no hall de maiores personagens de One Piece. Quando você acha que as pessoas morrem, quando são fervidas vivas? Não. Quando são atingidas por uma bala de pistola bem na sua cabeça? Também não. Elas morrem quando são esquecidas. Oden certamente nunca será esquecido. Será sempre lembrado. Seja por suas aventuras ou por sua coragem. Existem três coisas que não podem ser impedidas. O sonho dos homens. Aqueles que querem abrir as fronteiras do seu país. O fluxo do tempo e seus 20 anos de longa espera em um inverno sem fim. Pela vinda de um soberano. E a vontade herdada daquele que carregou um país inteiro sobre os ombros. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade. Tudo isso jamais deixará de existir. E se porventura você vacilar em suas crenças. Eu garanto que um bom prato de comida serve para fazer você lembrar de tudo. Afinal, um bom Oden, quanto mais quente melhor. E é isso galera. Essa foi a jornada final de Oden. Que personagem fantástico. Eu me emocionei. É fantástico. Eu espero que vejamos mais dele. Quem sabe o Oda dê um jeito de trazer. Apesar que eu acho que estragaria um pouco a narrativa já criada da morte de Oden. Mas é fantástico. Para mim se tornou um dos personagens favoritos aí. A construção. Quem gosta de flashbacks? Ninguém gosta de flashbacks. Geralmente são chatos. Mas do Oden foi fantástico. Foi fenomenal. Quero ver como vai ser isso no anime. Esse momento que todo mundo. O povo de Wano continua a frase de Oden. Ele afudando com um sorriso. Aquele caldeirão fervente. Fantástico galera. Faz seu pequeno review. Deixa aqui embaixo. Eu quero saber o que você achou. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Compartilha. Achei uns amigos aqui para o canal. Galera. Muito obrigado. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.